Semifinal dos Pequenos Gênios, nossa torcida é para o Luan, porque ele veio aqui no canal mesmo antes de começar. Então, esse é o primeiro desafio, Geografia. Roda a vinheta! Nesta prova, as crianças estudaram os contornos dos mapas dos países do mundo. Um desses contornos, desses países, começa a se desenhar no telão. O time que identificar qual é o país que está sendo desenhado, aperta o botão e dá o seu palpite. Mas cuidado, crianças, aos seis, porque se vocês errarem o país, o mapa vai terminar o desenho e o outro time tem a chance de responder. Cada acerto vale dois pontos. Alguma dúvida, Alphacruz? Não. Alguma dúvida, matemáticos? Absolutamente não. Muito bem, então vai começar a prova. Vão ser dez países ao todo. Cada acerto vale dois pontos. Vocês estão preparados? Sim! Mão na orelha, todo mundo. Luan, mão na orelha. Atenção, qual é este país? Como eles fazem isso, eu não sei. Como é que identificam essa linha aí? Mas quem apertou foi Luan, nossa torcida. Ok, parou. Bom, Alphacruz bateu primeiro na botoneira. Lucas, Lua e Júlia. Não é possível que com esse rabisco na tela, você me fala que país é esse. Que país é esse? Portugal. Portugal? A resposta está certa ou está errada? Certa resposta, Portugal. Dois pontos para Alphacruz. É impressionante. Vamos ao segundo país de um total de dez países. Vocês estão preparados? Mão na orelha, todo mundo? Sim. Atenção. Que país é esse? Caraca, o Luan está ninja. Vai, Luan. Que país é esse? Esse Luan é muito fera. Angola. Angola? Termina de desenhar. Deixa eu ver. Certa resposta, Angola. Rapaz, Luanzinho lá de Manaus, hein? Está arrependo, acertou os dois, Luan. Bora lá. Ainda bem que algo me disse que ano passado eu tinha que estudar seis meses de geografia. Está ótimo. Fala isso para o meu filho, para o Joaquim e para o Benício. Você precisa estudar 15 anos para fazer o que você fez agora. Eu também. Até hoje eu não aprendi. Estou com mais de 50. Bom, vamos ao terceiro país, atenção, matemáticos, atenção, alfacruzes, por enquanto, quatro pontos para alfacruzes. Atenção, que país é esse? Muito bem, muito bem, mulher. Vai, Beatriz. Bea. Coreia do Norte. Vamos terminar o desenho, deixa eu ver. Termina o desenho. Certa resposta, Coreia do Norte. E o Matemáticos começam a reagir 4 a 2 neste momento. Vamos ao próximo país. Mão na orelha, Luan. Que país é esse? Luanzinho está... Luan está da flecha, Bea. Luan só aqui. Hoje ele está rápido, hein? Luan, que país é esse? França. França? Sim. Será? Determina o contorno aí, por favor. Luan, você não fica muito confiante aí que a gente ainda pode te passar, hein? Sim, exito. Exito. A Bea desafiou o Luan, hein? Confusão. Mas por enquanto ele fez mais dois pontos porque a resposta está certa, a resposta. A Bea falou que vai correr atrás do prejuízo, mas você está impressionante, não está não, Júlia? Tá. Hein, Lucas? Muito bem, por enquanto seis pontos para Ofra Cruz, dois pontos para Matemáticos. Vamos ao quinto país. Mão na orelha, atenção. Que país é esse? Boa, Zé Miguel mandou braço agora. Fala, Zé. É o Iraque. Qual? É o Iraque. Termina o desenho. Certa a resposta, Iraque. Boa, Zé. Vamos ao sexto país de um total de dez. Atenção. Que país é esse? Olha o Zé Miguel. Qual? É a Jamaica. Termina o desenho. Certa a resposta, Jamaica. Ilha do Caribe. Agora empatou. Tá tudo igual. São empate. Matemáticos seis. Alfa Cruz de seis. Nós temos quatro países a serem desenhados. Atenção. Sétimo país. Que país é esse? Luazinho, Luazinho. Que país é esse, Luan? O Lucas já conhece, né? Nova Zelândia. Nova Zelândia? Nova Zelândia. Termina de desenhar. Eu não aguento com essa fofurice. Ele fala tão fofinho. Nova Zelândia. Não aguento. É muito pra mim. Certa a resposta, Nova Zelândia. Vamos lá na Oceania, hein? Veia, Zé e Renato. Vocês têm mais três países pra tentar reagir e passar na frente, hein? Por enquanto, oito a seis para a Alfa Cruz. Atenção. Que país é esse? Pais é? Mianmar. Eu também te amo. Ah, não foi o que você falou? Mianmar. Ah, o nome do país? É, Mianmar. Ah, Mianmar. Deixa eu ver. Termina o desenho. Eu nunca ouvi falar desse país. Certa a resposta, Mianmar. Boa, Zé. Boa, Zé. Zé Miguel tá indo bem ali também, hein, Bea? Atenção. Que país é esse? Ai, lá vai, Luan. Vai, Luan. Que país é esse? Peru? Não é possível. Falando sério, gente. Mostra aí. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Juquinha, deixa eu mostrar. Tem um rabisco que ele fez aqui. Não tem nada. Isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser um tubarão meio mal desenhado. Pode ser qualquer coisa isso aqui. E eu vou lá e digo Peru. Termina o desenho. Certa a resposta, Peru. Estamos na América do Sul. Bom, temos 10 pontos para Alphacruzes, 8 pontos para Matemágicos e vamos ao último país. Ou vai terminar empatado ou Alphacruzes na frente. Atenção. Bea, concentra aí. Zé, concentra. Renato, concentra. Que país é esse? Zé Miguel. É a Sambia. Deixa eu ver. Termina o desenho aí. É a Sambia. Porra. Certa a resposta. Olha o que vai ser disputada esta semifinal. Tudo empatado. Veja o próximo vídeo para ver se desempata. Quem vai levar a melhor nessa semifinal? Força, Luan. Dos pequenos gênios. Na primeira prova, 10 a 10. 10 Alphacruzes, 10 Matemáticos. Uma salva de palmas aos dois times. Aplausos. 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 Aplausos.